Sou professor de Educação Física e adoro aquilo que faço. Atualmente leciono no Grupamento de Escolas João Deus em Faro e o projeto subjacente à minha candidatura iniciou-se há 19 anos no Grupamento de Escolas Pinheiro e Rosa em Faro e há 15 no Grupamento de Escolas Dr. Francisco Fernando Lopes em Olhão. O meu projeto, resumidamente, é um concurso, uma competição entre turmas, que forma equipas e que tem de apresentar publicamente provas de leitura, canto e música, teatro, desporto, expressão plástica, vídeo, solidariedade. Provas essas que são avaliadas por um júri composto por elementos da comunidade educativa. Os encarregados de educação, mas também os professores dos próprios alunos e os funcionários da escola, são também incentivados a participar no desenrolar do concurso. Penso que a mais-valia deste projeto tem a ver com a parte humana. Vivemos tempos em que se prioriza os exames e talvez algumas outras atividades em detrimento de coisas tão importantes como trabalhar o espírito de equipa, coisas importantes como os alunos perceberem que há uma possibilidade real na escola poderem coexistir atividades curriculares com atividades ditas não curriculares. Por outro lado, esta atividade também permite que os alunos tenham um real sentimento de pertença da escola, pois é uma atividade que vai muitas vezes ao encontro das suas pertenções. A gente tem que fazer um trabalho de 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 um trabalho de